Bom, galera, a Ubisoft reagiu às críticas da palhaçada que eles estão fazendo de colocar a missão do Jabba exclusiva pra quem comprar as versões mais caras, tá? Ai, meu Deus, vamos lá. Na sequência da polêmica sobre a missão exclusiva do Jabba pra quem comprar as versões mais caras, a Ubisoft pronunciou, as edições estão com preço lá fora de 120 euros e 140 euros, respectivamente, que inclui Season Pass e Star Wars Outlaw, do que faz parte dessa missão. E aí ela falou a Eurogamer, a Ubisoft, e disse o seguinte. Para clarificar, Jabba The Hutt e o Cartel Hutt são um dos principais sindicatos de Star Wars Outlaws e farão da parte da experiência de todos que compraram o jogo independente da edição. A missão Jabba's Gamers é uma missão adicional e opcional com o Cartel Hutt ao longo da viagem de KNX para a Orla Exterior. Essa missão estará disponível para aqueles que compraram o Season Pass ou uma edição do jogo que inclua o Season Pass. Não há nenhuma confirmação que quem não comprar vai ter no futuro, não. Até no momento é completamente bloqueado. Bom, pelo menos, tá? Porque isso era um medo da galera, porque a comunicação do Ubisoft é sempre horrorosa. Porque assim, essa missão podia dar a entender que o Jabba só iria aparecer para quem comprar as edições Gold Ultimate, tá? Tinha gente ponderando isso. Era muito possível que não? Claro. E eles, pelo menos, clarificaram isso. Que o Jabba está presente em toda a história, independente se você comprar essa versão ou não. Beleza, isso é uma coisa. Mesmo assim, foda-se. Tá entendendo? Foda-se. Porque se é uma missão que ela está pronta no lançamento... Você tá entendendo? Não é algo que vocês vão fazer depois, é algo que vocês estão desenvolvendo em paralelo para ser pós a história. Sei lá. Não, pô, você tá pronto já. Por que você tá bloqueando só para quem comprou a versão mais cara? Porque quer ganhar de farm, dinheiro. Né? E foda-se os fãs. Eu ainda acho que dá para reverter isso aqui. Ubisoft, vocês têm tempo. Toma vergonha na cara, pô. Libera essa porcaria dessa missão. Caraca. Vocês já estão impedindo as pessoas de jogar mais cedo com a porra dessas edições Ultimate do cacete. Essa porcaria desse season pass. Não estão essas palhaçadas. Libera essa missão, pô. Pelo amor de Deus. Não, não estão aqui. Nós! Tchau.